A gente teve agora a aprovação no plano diretor, que é trágico para São Paulo, com garagens e arranha-céus em áreas que são muito bem providas de transporte público. Você pretende discutir isso, a séria exploração imobiliária irresponsável, que está destruindo bairros em São Paulo? Eu moro nas perdizes, cara. Tinha umas casinhas, uns sobradinhos que viraram pó, agora estão transformados em prédios e prédios e prédios. Uma coisa que fica em alguns trechos da cidade, na Rebouça, você sabe, você anda ali. Tem prédios que você fala, não cabe aqui. A Rebouça é desse tamanho, não cabe. Para onde vai? Você pretende discutir isso também? Sem dúvida, Kiko. O que o plano diretor fez agora é vexatório. É um ataque, inclusive, contra o futuro da cidade. Porque, pensa bem, quando você amplia a área em que se pode fazer novos empreendimentos imobiliários altamente verticalizados, 15, 20 andares ou mais, nos miolos dos bairros, que é o que já está acontecendo. Quem mora nas perdizes, quem mora na Vila Mariana, quem mora em Pienos, quem mora em várias regiões da cidade, está vendo as suas ruas se transformarem em canteiro de obra, no pior sentido possível. É lá as bitoneiras passando toda hora, as ruas esburacadas, quebradas. Agora, esse é só o efeito imediato. Imagine o efeito futuro. A rua, você citou a Rebouças, que ainda é uma avenida relativamente larga. Pegue a pequena rua do bairro, que foi lá, demoliu oito casas, dez casas e construiu dois prédios. Em dez casas, você tinha dez famílias morando. Vamos supor que você tivesse vinte carros, dois carros por família. Aí você botou dez prédios, cada um com quinze andares, com dois apartamentos por andar. Nós estamos falando de sessenta famílias morando, cada uma com dois carros. Onde tinha vinte carros, vai ter cento e vinte carros. E a rua é a mesma. As pessoas, isso não é distópico. Daqui a pouco, se continuar essa lógica, as pessoas vão começar a ter trânsito para sair da vaga na garagem do prédio. Essa é a realidade, Kiko. Então, assim, é preciso enfrentar isso. Isso só interessa a determinadas grandes construtoras. Isso não interessa a cidade. E aqui não é colocar limitação ao desenvolvimento da cidade. Aqui é fazer regulação urbana, como o mundo inteiro faz. E colocar limites. Onde o viário aguenta? Onde a infraestrutura pública aguenta? O plano inicial aprovado em 2014 do Haddad era para estimular os eixos estruturantes, eram para estimular o uso do transporte público. Agora está se fazendo o contrário, ampliando vagas de garagem e estimulando o uso do transporte privado quando se faz esse tipo de imóvel numa distância muito maior do metrô e dos corredores de ônibus. Então, veja, está tudo errado nessa revisão do plano. E se tiver oportunidade, ano que vem, no debate que nós vamos fazer sobre a cidade, ser eleito prefeito de São Paulo, nós vamos colocar isso na mesa. Porque não tem cabimento. Isso é uma piora da qualidade de vida de todo mundo que mora na cidade. E com uma mentira que eles inventaram de que é habitação de interesse social. Ah, gente. Falar a verdade. Vê esses prédios que estão sendo erguidos no centro expandido. Habitação de interesse social. É mentira que é habitação de interesse social. Você não está combatendo a desigualdade, só um setor econômico determinado que está ganhando com isso as custas do futuro da cidade. Posso fazer a pergunta, Kiko? Olá, olá. Nós publicamos uma matéria, Boulos, na sexta-feira, que o Tribunal de Contas do município alertou o prefeito Ricardo Nunes com indícios de superfaturamento de insumos e cortes desproporcionais em obras que incluem tapar buracos em São Paulo. É um corte de cerca de 20% e um gasto em insumos de asfalto de R$ 600 milhões, que poderiam ter sido reduzidos em 35%. No mesmo período que a gente recebeu essa informação, Boulos, a Folha de São Paulo está publicando uma publicidade falando que o prefeito está fazendo a maior reforma em asfalto na cidade. Como é que você lida com essa questão das mentiras que estão sendo propagadas pela atual gestão? Olha, Pedro, primeiro, parabenizar o DCM pela matéria jornalística que foi publicada. Eu acho que é importantíssimo que a população tenha a oportunidade de ver o que está por trás desse programa de recapeamento do Ricardo Nunes. A única coisa que ele está mostrando em propaganda, em todos os lugares, é que ele está fazendo o maior programa de recapeamento da cidade. Agora, primeiro, o recapeamento não deveria ser motivo de propaganda. Recapeamento é obrigação de qualquer prefeito municipal. Segundo, ele deixou a cidade três anos abandonada. Aí, ao ano da eleição, todo mundo conhece essa história, o Maluf fazia isso muito bem, deixava tudo abandonado. No ano da eleição, era obra para todo lado. Ele conta com a falta de memória das pessoas. Isso não cola mais. Já faz tempo que isso não cola. Terceiro, quando ele faz alguma coisa, no caso do asfalto, eu acho que é emblemático, faz mal feito e de uma maneira suspeita, Pedro. Mal feito porque 75% de todo o asfaltamento, isso são dados públicos, oficiais, está nas grandes avenidas e nas marginais. Eu tenho ouvido de muitos moradores de São Paulo que, porra, essa avenida estava boa. Não tinha nenhum buraco. Chegou um dia uma máquina, quebrou todo o asfalto e fez outro em cima. Isso está acontecendo na cidade inteira. Enquanto que no biolo do bairro o buraco está fazendo aniversário. Na ruinha, na viela. Agora, além de tudo, faz de uma maneira suspeita, como a matéria do DCM mostrou, indícios de superfaturamento. É preciso chamar as coisas pelo nome. Quer dizer, o Tribunal de Contos do município deu um alerta para a prefeitura, dizendo que o asfalto está 8% mais caro. Por quê? Porque eles tinham aumentado o asfalto quando o petróleo subiu, e depois quando o petróleo baixou, ninguém baixou o preço. E aí, a prefeitura estava pagando esse monte de recapeamento na cidade com preço de 8% a mais, que pode significar 100 bilhões de reais a mais para essas empresas do asfalto. Está errado. Tem que ser investigado. E eu acho que isso é um retrato da gestão atual em São Paulo. Se faz alguma coisa, quando faz alguma coisa pela cidade, sempre é de uma forma torta e sempre cheio de suspensão de esquema. E eu acho que a matéria do DCM mostrou isso com muita clareza. É uma vergonha essa série de matérias pagas mesmo que a Folha está publicando, porque o leitor não é avisado corretamente. Depois é legal você até mostrar aí, Pedro, mas é uma coisa horrorosa. Fala lá todas as coisas que quem mora em São Paulo não vê. Não vê. E acho que essa reportagem do DCM mostrou ali a verdade sobre o que é o Ricardo Nunes. Eu, aqui como paulistano, eu acho que é o pior prefeito que nós já tivemos, porque o Maluf era aquela figura meio folclórica e tal, mas era um sujeito que meio mal fez, deixou algumas obras, podemos discutir. O Nunes, ele não faz nada. Eu não sei, posso estar enganado. Tem alguma coisa que ele faça que eu não estou sabendo? Olha, Fico... Não vejo nada. Fora a saudade. Ninguém cobre o cara. E ele falou que não... O que você vai enfrentar se você ganhar, você já sabe. Vai ser um noticiário, assim, todo dia, né, pegando o seu pé como foi com a Dádio. O Nunes é clandestino. Não tem matéria sobre o cara. Diga, Guilherme. Não, é exatamente isso. Quando... Se ele faz alguma coisa, é só maldade ou esquema. É impressionante. E eu acho que está tendo uma benevolência excessiva de grandes órgãos de imprensa em relação ao prefeito. É impressionante como todos esses esquemas. O esquema das obras emergenciais. O esquema lá que gerou demissão do secretário de habitação não pode entrar com a acusação de corrupção. O esquema dos cemitérios. Serviço funerário. Alguém viu uma matéria nos grandes jornais? Para ser justo, quem fez isso? Algumas matérias sobre esses temas foi o SPTV, aqui em São Paulo, na mídia televisiva. Além dos blogs e da imprensa de esquerda. Agora, os grandes jornais de São Paulo não têm feito. O que é triste e desinformativo.